aqui pra vocês, tá? Vou tirar aqui a nossa mensagem, porque nós já começamos, né? Boa tarde pra quem tá chegando agora. Eu sou a Adri do Drissol, Adriane Carvalho, e hoje eu quero apresentar pra vocês a aulinha do Pets Coração. Olha que legal o tema que nós colocamos, porque a gente vai fazer animaizinho, claro, a gente vai fazer outras coisas, vocês já tão vendo que faz outras coisas, né? Com o kit coração. Esse kit, milhares de clientes já tem ele, e elas ficam muito presas, apenas coraçãozinho, e faz tempo que a gente queria mostrar que esse kit coração, ele vem assim, três tamanhos, faz muito mais coisa, além de só uma ponteirinha de coraçãozinho, beleza? Então, hoje a gente vai começar com o tema jardim, tá? Esse é o tema jardim. Na nossa próxima aula, que vai ser dia 29 do 4, não, 29 do 4 é hoje, tema jardim. No dia 3 do 5, que vai ser no domingo, nosso próximo tema é fazendinha. Imagine esses coraçãozinhos, feito fazendinha. Vai ser lindo. Depois eu dou uma palinha pra vocês, vou mostrar aqui, ó. Uhul! A fazendinha, tá? Vai ser o nosso próximo tema, que é domingo, às 5 horas da tarde. Então, espero vocês, e também a gente vai ter sorteio, tá? Lembrando pra quem chegou agora, tem que comentar a live, porque vai ser por comentário, tem que compartilhar, convidando os amigos, e tem que atingir no mínimo 300 pessoas pra ter o sorteio, tá bom? Então, nossa próxima aula, domingo, vai ser o tema fazendinha, vamos lá de novo. Uhul! Mostrando um pouquinho. A nossa, depois de domingo, a próxima quarta-feira, que nossas aulas vão ser sempre domingo e quarta. Na quarta vai ser tema safari. Gente, com o kit coração, vamos fazer safari. O que será que vai vir pra esse safari? O que tem safari? Tem, será que leão? Será que tem elefante? Vamos ver, hein? E no dia 10 do 5, que vai ser no próximo, no outro domingo, vai ser o bosque. Então, vai ser uma aula completa com kit coração, tá bom? A gente vai fazer tudo usando este modelador, que é um modelador super em conta, tá? Hoje, ele custa no site apenas 30 reais, ele é em termoplástico, tá? Quem tem o resina, dá pra fazer? Dá pra fazer! Só que é o seguinte, o de resina, ele não é tão profundo como esse e não modela tão perfeito como esse, tá bom? Então, quem tem o nosso produto de resina aquele bem antigo e puder adquirir esse termoplástico, vocês vão ver a diferença que é esse termoplástico, tá bom? Ele é bem perfeitinho. Então, a gente vai fazer todos os bichinhos com esse kit aqui, beleza? Antes disso, eu quero mostrar um produto que a gente vai utilizar, que dá pra adaptar com outro produto que você tem em casa ou com o próprio modelador, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, lembrando que nós já estamos aí em 200 pessoas ao vivo, se chegar a 300 ao vivo, nós vamos sortear um produto aqui, lançamento pra vocês, tá bom? Totalmente grátis, livre de frete, livre de tudo, a pessoa vai ganhar o produto lançamento, mas tem que ter 300 pessoas ao vivo, tá? E vai ser logo após a live. Então, é só pra quem realmente esteve aqui ao vivo conferindo a nossa aulinha. Combinado? Beleza. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou começar pelos bichinhos? Vamos começar pelos bichinhos? Não. Vamos começar aqui pelo lançamento? Eu não sei porque eu começo, eu tenho tanta coisa. Vou tirar os bichinhos e vou começar pelo lançamento. Então, vamos lá. Nosso lançamento de hoje, antes da aula começar, quero mostrar pra vocês o lançamento. Isso aqui eu já tinha ideia de fazer, mas veio uma professora nossa e falou assim, Andrei, faz isso! E eu já tava com ideia de fazer, então juntou o último com o agradável e a gente fez. Adesivo de bicos. Gente, olha que lindo. Eu vou mostrar o grandão que dá pra ver melhor. Olha que lindo isso. Olha só. Biquinho, gente. Olha. Biquinho pra coruja, passarinho, pinguim. Que mais que dá pra fazer com isso? Galinha, pintinho. Olha que fofo, ó. De corujinha meiga. Vários modelos. São sete modelos na mesma cartela, tá? Então, as cartelas são um tamanho grande. Pode ver que as cartelas é bem grande, tá? E são sete modelos na mesma cartela, tá? Então, esses modelos, ele vem do tamanho GG. Tem o tamanho GG. Já está no site, tá? O tamanho GG dos bicos. Ó, o GG bem grandão, tá? Pra quem tá fazendo agora aqueles 2D bem grandão, esse aqui vai dar certo, tá? Foi pensando neles que a gente fez. Tem o tamanho G. Ó, o tamanho G. Dá no site, tem descrição das medidas, já tá certinho, tá? Esse é o tamanho G. Quanto menor, mais vem na cartela, tá bom? Porque daí coube mais e a gente colocou mais. Esse é o tamanho... Cadê o tamanho M? Ixi, eu esqueci de pegar o tamanho M. Tem o tamanho M, que eu não peguei aqui. Esqueci de pegar o tamanho M. Esse é o tamanho P. Ó, já tem bastante o tamanho P. Olha que fofura. Eu já usei na minha peça. Esse daqui porque eu queria, tava louca pra testar. O PP, tá? Eu usei, se eu não me engano, foi o PP. Deixa eu ver aqui. Foi o PP no mini pé, no kit de coração, eu usei o PP, tá? E tem o micro pra quem vai fazer em mini pets, né? Que a gente teve aulinha bastante de mini pets. Quem faz lembrancinha de biscuit, lembrancinhas aí de EVA, chaveirinhos. Tem aqui o micro, beleza? Então, esse é o lançamento e esse produto que eu vou sortear, tá bom? Se a gente atingir 300 pessoas ao vivo, então compartilha a rolé e comenta a rolé, porque o sorteio vai ser no comentário. Então, se a gente atingir 300 pessoas ao vivo hoje, gente, é uma taxinha bem baixa. A gente já teve muito mais gente ao vivo, né? Então, hoje eu coloquei, assim, uma taxinha bem baixa, porque eu quero sortear, tá bom? Então, a pessoa que ganhar vai escolher três tamanhos. Vai ganhar três cartelas. São seis, ela vai ganhar três. Ela vai poder escolher três conforme os seus trabalhos. Beleza? Então, esse é o lançamento DR-202, já está no site. Vamos para o próximo? Próximo lançamento. Gabaritos de pets coração. Por que pets coração, Andri? Esse pets é para você fazer complementos no seu kit coração. Eu desenvolvi nas medidas certinhas para você complementar o seu kit coração. Porque, às vezes, você tem as medidas que não batem e tal. Então, quem quer fazer essa coleção que a gente vai ensinar aí durante, nas próximas quatro aulas, duas semanas, a gente vai dar quatro aulas. Então, esse kit aqui é top, porque vai ter de todos os bichos. Olha isso aqui. Adivinha do que que é isso daqui? Isso aqui é do porco espinho da coleção Bosque, tá bom? Então, tudo usando esse kit de modelador e esse gabarito aqui. Quem não tem o gabarito, pode fazer sem o gabarito, tá bom? Esse gabarito é para auxiliar quem tem dificuldade de fazer molde, tá bom? Hoje, praticamente, a gente quase não vai usar. É bem pouquinho que eu usei no jardim. Mas tem uns temas que a gente vai usar bastante. Por exemplo, no tema Bosque, a gente vai usar bastante. Vai ter bastante moldes aqui, tá bom? Vou dar um exemplo. Ó, tá vendo aqui, ó? Da borboletinha, da joaninha, tá aqui no gabarito. O narizinho aqui, tá aqui no gabarito. Então, tá tudo aqui nas medidas certinhas. Então, quem puder adquirir, fizer uma nova compra, já está disponível lá no site, tá bom? Então, esse é o gabarito. E vamos começar a mostrar nossas peças. Lembrando, hein? Se chegarmos 300 pessoas ao vivo, vou sortear três adesivos de óleos. Da escolha da pessoa, totalmente grátis, sem frete. Para poder a pessoa usar nas suas peças. Mas tem que comentar e compartilhar para ganhar, tá bom? Então, vamos lá. Boa tarde para quem está chegando. Obrigada. Temos muitas pessoas ao vivo. Obrigada pelo carinho, tá? Eu sou a Adriane Carvalho, da empresa Drissol. E hoje a gente vai fazer o tema jardim com o kit coração. Beleza? Esse é o kit coração. As outras peças estão aqui. E vou mostrar o que a gente pode fazer no tema jardim. Tá bom? A gente vai fazer um, porque é tudo o mesmo esquema. Tá? E vou mostrar para você. Vamos começar aqui pela corujinha. Quem gosta de corujinha? Ó, essa é a corujinha feita com o kit coração. Eu usei na cabeça, na cabeça aqui, o grande. Porque eu quis grandona, tá? Grandona não. Ela não é grandona, gente. Olha, é um tamanho legal. Tá vendo aqui? Eu esqueci de medir. Deixa eu ver se tem uma régua aqui. Vamos medir. Ó, ela tem oito centímetros e meio. Tá? Então, ela não é grandona. Eu usei para a cabeça e para o corpo o coração G do trio. Eles são três tamanhos, tá? Então, eu usei o número 3. Para as asinhas aqui, eu usei o número 3, só que eu achei que ficou grande e cortei um pouco. Então, se você usar o número 2, dá certo. Tá bom? Então, foi a primeira que eu fiz e eu acho que se eu fizer mais uma, eu vou usar o número 2, tá? Para os pezinhos, o número 1. Olha lá, os dois pezinhos. Tá? O número 1. A orelhinha tá no gabarito lançamento lá do Pets Coração. A orelhinha, o molde tá aqui. Beleza? Então, essa é a nossa corujinha. Lembrando que para participar do sorteio, eu tenho que compartilhar e comentar. Vamos para o próximo. A borboletinha. Olha que fofura a borboletinha. Borboletinha. Usei o chenilho aqui, ó, na anteninha. Você pode fazer com araminho também qualquer. Usei aqui, ó, na tiarinha dela, o gabarito Pets Corações, que é o lançamento, tá? No narizinho também usei o do gabarito. O resto, eu usei tudo modelador. Beleza? A cabeça é o número 3, ó, desse jeito aqui. Número 3, desse jeito aqui. O corpo, número 3 também, dessa forma. E encaixei um em cima do outro. Os pezinhos, o número 1. Ó, número 1, os pezinhos. Tá? Pezinho número 1. E as asinhas aqui, ó, é o número 2 com o número 1, desta forma aqui. Colei desta forma. Tá? Número 2 com o número 1. As asinhas dela. Aqui nas asinhas, eu usei o adesivo de coração estampado. Ó, os bótons de coração estampado. Tá bom? O meu que tá bem desfocado, que eu já usei bastante. Ó, usei aqui pra fazer um detalhezinho. Vou pôr bem pertinho pra vocês verem. Ó, que fofura. Dá pra pôr na barriguinha também. Tá bom? Coloquei um lacinho aqui. E os detalhes do olhinho é adesivo. Ah, eu esqueci de comentar. Vamos lá. Desse olhinho aqui. Eu vou mostrar todos que eu usei, porque daí você escolhe qual que você gosta mais pra você usar na sua peça. Esse aqui, né, a borboletinha, eu usei o DR38. DR38PP. Tá bom? Borboletinha, eu usei DR38PP. Você pode usar aí conforme você gosta. Tá bom? Eu usei esse daqui. Então, deixa aqui. Aqui, na corujinha, eu usei o DR7PP. Cadê o DR7 aqui? DR7PP, que é aquele da LOL. Tá? Então, aqui, ó, na corujinha, eu usei esse aqui, o DR7PP. Esse olho aqui também tá no gabarito, esse molde desse olho. O olho e a orelhinha da corujinha. Tá bom? DR7PP. Vamos pro próximo. Aqui, a joaninha. Tá? A joaninha, nós utilizamos o número 3, dessa forma aqui. O número 3 pro corpo, desta forma. Então, a cabeça e o corpo, a maioria deles eu usei o número 3. Na asinha da joaninha. Se você vai fazer ela sentadinha, você pode fazer igual a corujinha. Tá bom? Então, sentadinha, pode fazer igual a corujinha, a asinha assim, sem fechar atrás. Mas eu quis fazer ela voando aqui. Então, eu usei o número 2, porque no número 3 eu achei que ficou muito grande. Tá bom? Então, eu usei o número 2 aqui na asinha da joaninha. E as patinhas dela, o número 1. Sempre na patinha eu usei o número 1. Tá bom? Ó, coloquei aqui na frente, ó, a luz. Tá vendo a luz? Vou ensinar vocês a fazer a luz e a sombra, ó, a luz. Tá bom? Fiz bolinha aqui, o molde do narizinho tá no gabarito Pets Coração. E a anteninha aqui, a tiarinha também, está no gabarito Pets Coração. Tá bom? Então, compartilha a nossa aula pra participar do sorteio e comentem, tá bom? Temos que ter 300 pessoas ao vivo. Então, convida todos os amigos. Temos que ter 300 pessoas pra gente liberar o sorteio. Senão, fica pra próxima aula. Beleza? Ó, então tá aqui, ó, a bundinha dela. Aqui no olhinho, vamos mostrar o olhinho que eu usei. Quem gosta de olhinho meiguinho, eu usei o DR-22M resinado. Beleza? Aqui, ó, DR-22M resinado. Tá? O olhinho, gostaram? Então, daí cada um usa o olhinho que gosta mais. Eu já quis usar vários diferentes, porque daí tem várias opções pra vocês escolherem. Tá? Então, vamos por aqui. Vamos pro próximo. A próxima é a abelhinha. Olha que fofura. Aqui nós usamos EVA já listradinho, tá bom? Esse EVA listradinho, você encontra em todas as lojas que vende EVA, nessas lojas online, você encontra esse EVA listadinho já. Então, eu usei. Caso você não tenha, você faz na cor preta ou na cor marrom a sua abelhinha e põe as tirinhas sobrepostas. Tá bom? Então, eu usei a cabeça, o número 3. O corpo, o número 3. A asinha, o número 2. Dessa forma aqui. E as patinhas, o número 1. Patinha aqui e patinha aqui sentadinha. A tiarinha e o narizinho, gabarito, pés, coração. Perfeito? O gabarito, o chenille, aqui, ó. Eu gosto de pôr sempre chenille. Quem não tem, pode pôr araminho. E o narizinho aqui, ó. O narizinho também é do gabarito. E vamos pôr o olhinho. O olhinho, nessa, eu usei o DR-39PP. Tá? O DR-39PP. Então, daí você vê se você gosta de assistir o olhinho aqui. Tá? Podem comentar qual olhinho que vocês gostaram mais também aí. É bom que a gente sabe, né? Então, aqui, ó. O DR-39PP neste olhinho aqui. Tá? Ó, quem gosta de olhinho em gota, eu vou pôr bem pertinho pra vocês verem. Ó. Opa, estão quase chegando a 300 pessoas. Compartilhem, compartilhem, comenta pra gente chegar às 300 pessoas e ganhar três cartelas de adesivo de bicos, que é o lançamento. Beleza? A pessoa vai poder escolher o frete totalmente grátis. Estamos quase chegando. Então, vamos lá. Ó. Tá? Este olhinho aqui. Vamos pro próximo, porque tem muito, gente. Tem muito aqui. Vamos lá. O passarinho. Ai, não podia fazer o jardim sem o passarinho. Olha o cabelinho dele. Ele tem cabelinho. Onde tá esse cabelinho? No gabarito Pets Coração. Tá? Esse gabarito, ele vai com instrução, falando que é cada buraco desse. Tá bom? Não se preocupe. Eu usei esse aqui, ó. Esse moldezinho aqui. Beleza? Esse moldezinho aqui. Então, esse é o cabelinho. Naquele moldezinho. Eu cortei de uma esquentadinha dele. Já ficou assim. Colei aqui em cima. A cabecinha. Número 3. Tá? Dessa forma aqui. O corpinho. Número 3. Dessa forma aqui. O pezinho. O pezinho sempre é o número 1, tá? Ó. Pezinho número 1. Se você quiser, você pode pôr o bico aqui. Mas aí, eu recomendo você cortar um pouquinho e colocar de assim. Senão, vai ficar muito grande. E aqui, as asinhas número 2. Tá bom? Esse é o nosso passarinho. Olha que fofura que ele fica. Vou ensinar vocês a fazer esse acabamento 3D. Sem enchimento. Beleza? Na nossa aulinha de hoje. Tamo quase chegando, pessoal. Compartilhe pra gente chegar às 300 pessoas e ter o sorteio. Tamo quase chegando. Beleza? Ó. Então, tá. Aqui no biquinho. Olha o biquinho dele. Usamos o nosso lançamento que vai ser o produto do sorteio. Ó. Então, quem ganhar e for querer fazer, escolhe a cartela PP. Que foi o tamanho que eu usei aqui pra fazer o biquinho. Você tem um monte de modelos. Ah, na corujinha eu também usei. Aqui, ó. Na corujinha também usei. Tá? Só que na corujinha eu usei o tamanho P. Deixa eu pegar o tamanho P aqui. Ó. Eu usei o tamanho P esse modelo aqui. Na corujinha. Porque eu quis maior. Mas você pode usar o PP também. Tá? E aqui no passarinho eu usei o PP. Esse modelinho aqui. Mas é claro. Vocês podem usar. Olha. Tem infinitos modelos. Esse aqui pra corujinha fica muito meigo, gente. Fica lindo. Tá bom? Esse aqui na corujinha. Então, o passarinho também tá aqui. O olhinho do passarinho. Eu utilizei o DR1M. Ó. DR1M resinado. Tá bom? Ó. O olhinho. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Ó. Deu pra ver bem? DR1M. Perfeito? Tamo quase chegando. Vai muito sorteio. Beleza? Vamos sortear três cartelas. Se chegarmos a 300 pessoas. Logo após a live. Beleza? Se você tá assistindo um reprise dessa live. Então, participa da próxima ao vivo. Pra você participar do sorteio. Então, vamos pro próximo. Mostrar a próxima peça. Eu já mostrei a nossa próxima peça. Eu vou deixar da aula de hoje por último. Tá bom? Que nós fizemos uma votação. Tivemos que fazer uma votação, gente. Qual que eu ia ensinar hoje? Porque era muita. Todas ficaram bonitas, né? Olha aqui. A casinha de passarinho. Feito com o coração G. Você pode fazer em outros tamanhos também. Tá? Mas o coração G fica ótimo pra ponteira de caneta e de lápis. Olha aqui. Casinha do passarinho. Tá bom? Ó. Casinha do passarinho. Feito com o tamanho G. Gostaram? Eu coloquei nessa posição aqui. O telhadinho. O molde do telhadinho tá no gabarito. Pets coração. Aqui, ó. O molde do telhadinho. Eu coloquei. Não esqueci. Tá bom? Isso aqui, dois rolinhos de EVA. Um rolinho enrolado na caneta e um rolinho enrolado. Não tem segredo. Não tem medida. Vocês fazem da forma que vocês desejarem. Tá bom? Se você ainda não é nossa aluna, não participa do nosso grupo de alunos no WhatsApp, nós temos um grupo de alunos no qual você pode participar, trocar ideias, mandar suas fotos. Só quando você entrar no grupo, veja a regrinha pra você não sair fora da regrinha. O link do nosso grupo no WhatsApp está aqui na descrição deste vídeo. Tá bom? Então, lá na descrição, após a aula, já entra no grupo pra você ver as fotos dessas peças, dicas, trocar experiência com as meninas. Tá bem legal o nosso grupo. Tá bom? Então, fizemos isso. Próximo. Meu palitinho de riscar agora é decorado. Olha a fofura da florzinha. Olha aqui, gente, a folha. A folha é com o kit coração também. A folha é com o kit com o tamanho 2. Com o M, tá? Então, a folha é com o tamanho 2. Estão perguntando aí do site. O site está na descrição do vídeo, tá bom? Quem ainda não conhece o nosso site, está na descrição do vídeo. Também o link do nosso WhatsApp, se você não conseguir comprar sozinha. Você pode chamar no WhatsApp, que a nossa vendedora te ajuda. Ó, a folhinha. E aqui, ó, as pétulas são cinco coraçãozinhos desse aqui. Cinco coraçãozinhos. Como eu fiz? Vou pegar aqui pra eu deixar adiantado e vou mostrar pra vocês. Fiz cinco, colei aqui. E colei o miolinho, que é igual uma peça, o olhinho do sapo que a gente vai fazer hoje. É igualzinho o jeito de fazer o miolinho. Colei aqui em cima o miolinho. Esse molde do miolinho tá aqui também, tá bom? É um círculo. A medida aqui tá na medida certinho no gabarito pé de coração. Então, essa florzinha, coloquei o miolinho emboleado. Ó, que fofinha. Coloquei um strass, as duas folhinhas de coração. Olha atrás, olha o acabamento que bonitinho que fica. Gente, compartilha. Tamo quase chegando pra ter o sorteio. Vocês merecem ganhar esses aqui, ó. Tá bom? Esse, esses adesivos. Então, tá. Esse aqui, quem gostou, ó, meu palitinho agora de riscar é decorado. Gostaram? Super fácil de fazer. Foi o mais fácil de todos de fazer. Então, não deixe de decorar canetas. Pro dia das mães, imagine que lindinho fazer pro dia das mães, assim, ó. Uma caneta decorada. Com o kit de coração você consegue fazer. Tá bom? Então, pra quem chegou agora, vou reforçar a respeito do kit de coração. Se você tem esse kit, o seu kit é de resina, que é aquele modelo bem antigo ou não é nosso. Você vai... Se você comprar esse termoplástico, você vai ver a diferença. Qual que é a diferença, Adri? Esse aqui é feito por máquinas, então, ele é perfeito. O encaixe dele é perfeitinho. Ele não quebra. Ele é leve e ele é mais profundo. Ele modela mais do que o kit de coração de resina. Beleza? Ele modela mais. Então, quem tem, puder adquirir, porque esse kit tá super em conta, tá? Apenas 30 reais hoje. Então, quem puder adquirir esse kit, vocês vão amar. Tá bom? Faz muita coisa. Nossa aula de hoje é isso, Jardim. Próxima aula, pra quem chegou agora. Domingo, tema fazendinha. Vou mostrar um pouquinho. Vou mostrar um pouquinho da fazendinha. Olha aqui. Uhul! A fazendinha. Olha quem tá aqui. Vocês estão vendo? Será que dá pra ver? Dá pra ver aí no vídeo? Olha aqui. Vamos ver se dá pra ver. Ui, viram? Vou mostrar outro da fazendinha. Vocês querem ver outro da fazendinha? Será que eu mostro? Mostrei bem rapidinho. Depois eu mostro mais. Quem ficar até o final, eu mostro algumas peças da fazendinha. Tá bom? Eu mostro uma, duas peças da próxima aula, que é a fazendinha. Quem ficar até o final. Vamos começar a aula? Vamos? Então, vamos lá. Boa tarde pra quem chegou agora. Vou me apresentar novamente. Eu sou a Adri, do Dri Sol. E a gente vai fazer o Jardim com o Coração hoje. Vou tirar aqui, tá bom? Ó, vou tirar aqui pra gente começar a nossa aula. Já expliquei tudo aqui, os olhos que a gente usou. Na nossa aula, que eu vou ensinar pra vocês, qual que vai ser? Vou mostrar aqui. O sapinho. Quem gosta de sapinho? Olha que fofura. Gente, isso aqui é inédito, inédito, inédito. Nunca ninguém fez, pelo menos eu nunca vi. Tá? Então, nunca ninguém fez um sapinho desse jeito com o kit coração. A ideia veio assim, sabe quando a criatividade vem? Então, a criatividade vem e eu achei que foi fofinho demais. Então, em votação aqui, todo mundo gostou do sapinho, porque é uma coisa muito diferente. Então, eu vou ensinar o sapinho pra vocês hoje. Mas as técnicas que eu vou ensinar no sapinho, você faz todas aquelas outras peças. Beleza? Então, vamos começar a nossa aula do sapinho. No sapinho, eu usei o adesivo, o mesmo da corujinha, o DR7PP. Beleza? Vamos começar, então? Então, lembrando que chega a 300 pessoas, então quase lá vai ter sorteio ao vivo. Vamos lá. Após a live, né? Eu vou fazer o sorteio. Então, vamos lá. A gente vai usar aqui do nosso gabarito lançamento pé de escoração, esse molde aqui. Ele vai assim, tá? O gabarito, essas são duas partes, porque é muitas peças que a gente vai fazer. Tá? No total, ele vai dar muitas peças. Porque serão fazendinha, bosque, safari, jardim. Todos estão aqui nesse gabarito. Todos os moldes. Tá? Então, hoje a gente vai usar no sapinho esse molde aqui, o círculo. Eu já deixei cortado aqui para adiantar. Ó, o círculo. Beleza? Aqui o círculo para fazer o olhinho do sapinho. Eu baguncei tudo aqui. Vou deixar aqui a minha vaquinha para mostrar para vocês no final da aula. Cadê o outro círculo, Adri? A Adri deixou cortado o círculo e o círculo sumiu. Tá? Se não aparecer, a Adri vai ter que cortar outro círculo, porque sumiu mesmo. Ó, os olhos vou tirar aqui da mesa. Só um minutinho, meninas, que eu estou esvaziando a minha mesa para a gente começar a aula. Ó, vamos tirar aqui. A pessoa corta um monte de círculo. Acho que até cortei a mais. Sumiu tudo da mesa. Tá bom? Vamos deixar aqui. E eu vou ter que até pegar a EVA branca, porque nem a EVA branca eu tenho aqui. Então, vamos lá. A gente vai montar o sapinho com um coração três. Já deixei aqui, vou fazer um com vocês. Aqui. E dois coração três e quatro coração um. Perfeito? Um, dois coração três e quatro coração um. Como que faz para chegar nisso? Ó, como que faz para chegar nisso? Vamos fazer? Vou fazer junto com vocês para quem está iniciando. Tá? Venho com o meu ferro. Algo que esquente. Tá bom? Vamos aqui com o ferro. Vou pegar aqui o meu EVA. O EVA, deixa eu te explicar aqui primeiro. O EVA tem que ser, se ele tem, ó, o três, tem dois dedos de altura. Você deixa dois dedos cada lado. Beleza? Essa é a medida do EVA. Dois dedos cada lado. Esse EVA que eu estou usando, ele não é nem dois milímetros. Acho que chega a dois. Tá bom? Então, de um e meio a três dá certo. Só que um e meio, ele vai ficar bem molinho. Daí, você tem que ou duplar ou colocar enchimento. Se for de três, vai ficar bem durinho, vai ficar bem legal. Beleza? Então, vamos esquentar o nosso EVA. Aqui, eu vou fazer esse processo bem rapidinho. Só para quem ainda não sabe como que faz esse processo, porque eu já deixei adiantado. Ah, apareceu aqui os círculos agora. Estava debaixo do EVA verde. Então, vamos esquentar. Estamos quase, gente. Duzentas e noventa e seis pessoas ao vivo. Vamos chegar a trezentas para a gente ter sorteio no final da live. Tá bom? Então, vocês têm que compartilhar, escrever aí, comentar, ficar na live comentando para a gente ter sorteio no final. Ó, esquentei. Opa! Vamos lá. Esquentei. Tá? Não deixem de compartilhar a live. Vocês apoiam a gente, incentivam a gente a criar essas coisas diferentes para vocês. Tá bom? Então, quando vocês participam das nossas aulas, das nossas lives, compartilha. Isso é uma motivação muito grande. Dá vontade de sempre ficar criando, pensando em coisa nova para mostrar para vocês. Tá bom? Isso, a gente fica muito feliz com esse apoio. Coloquei aqui. Como faz para não enrugar, Adri? Ó, aperta aqui. E puxa o EVA na hora de apertar. Ó, dica. Aperte na mão, tá bom? Ó, já encaixou. Não faz só assim, porque às vezes não encaixa as beiradas direito. Tá bom? Então, aperte assim, ó. Tá? Ó, vamos tirar. Já esfriou. Já ficou modeladinho lá. Ó. Beleza? Já cheguei nesse processo. O que eu vou fazer agora, Adri? Não vou fechar atrás. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir e vou recortar aqui ao redor. Vou vir aqui e vou recortar. O corpo e a cabeça eu faço dessa forma. Recorto. Tá vendo que ele marca? Ó. Ele marca. Então, a gente tem que cortar bem onde marcação. Pessoal, compartilhem e comentem lá pra gente fazer o sorteio, pra participar do sorteio, tá bom? Vai ser logo após a aula. Então, quem tá assistindo, participa da próxima ao vivo pra participar do sorteio. Cortei. Tem os dois aqui já cortadinho, que eu já deixei da mesma cor cortado. Vou modelar o número um quatro vezes, da mesma forma. Depois que eu modelei, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou fechar aqui atrás. Porque o pezinho, se você quiser, você pode fazer duplo assim. Mas eu fiz plano. Porque ele vai ficar em cima da mesa, assim, de alguma coisa, de uma base. Tá bom? Então, eu fiz plano. Como que eu faço pra fazer plano? Você vai pegar um pedacinho de EVA. Deixa eu pegar essa aqui, essa sobra mesmo. Gente, uma dica. O que que eu faço com essas sobras? Picota e põe tudo no potinho. Depois você enche as suas peças com esse picotadinho aqui. Você aproveitou o EVA, contribui pro meio ambiente e encheu as suas peças. Tá bom? Então, guarde isso aqui, picota e enche as suas peças. Então, eu vou vir aqui e vou passar o quê? Cola de sol, cola de contato. Eu recomendo você essa. Se você vai fazer um pedido no nosso site, não deixe de comprar a cola de sol. Essa cola é maravilhosa. Gente, desde o primeiro momento, há anos que eu trabalho já com ela, eu não larguei mais. Pra essa selagem, é perfeita. Qual que é a diferença da cola? Ela não tem aquela liga, que tem a cola de contato normal. Ela é mais clara. O cheiro é muito mais suave e ela seca em um minuto. Às vezes, nem isso. Ela seca bem rapidinho. Então, eu vou passar a cola aqui. Uma porção generosa, tá bom? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Passei a cola. A porção generosa, dá pra ver aí no vídeo, ó. Porção generosa. Vou colocar de volta no modelador, pra mim não amassar na hora de fechar. Vou pegar o outro EVAzinho e vou esfregar. Não precisa de pincel, palito, nada. Só esfregar aqui, ó. E vou deixar secar. Enquanto ele seca, ó. Enquanto ele seca aqui, a gente vai colar essas duas partes. Como que eu faço pra fazer a peça 3 dedre? Sem precisar que ela emendona feia. É só vir aqui com a cola de contato. Vamos lá. Gente, dica. Essa cola de contato sai com paninho úmido, tá bom? Então, é só você limpar a mão com paninho úmido e ela sai. Essa é a marca Drissol, tá bom? Vou vir aqui e vou passar. Nós temos no site o biquinho extensor. O biquinho extensor é maravilhoso. Eu vou até usar aqui, porque ele sai tão pouquinho a cola. Não tem desperdício, ó. Ele é o pacotinho, é bem baratinho esse pacotinho. Então, dele vem lacradinho. Você corta aqui o tamanho que você quer do buraquinho. Encaixa aqui, ó. Tá? Ó. Vamos lá. E já saiu a cola. Olha que pouquinho que ela vai sair. Feito? Olha lá. As meninas estão respondendo vocês aí, tá vendo? Tô vendo a Ana Cristina respondendo. Vocês aí, então, com preços atuais, com link. Obrigado, meninas. Obrigado por ajudar aí nas respostas, tá bom? Ó. Vamos passar a colinha aqui. Ó, e vamos passar o dedinho. Porque eu vou tirar o excesso dessa cola. Eu não preciso ter excesso aqui. Então, eu tiro aqui com o dedinho. Deixo bem esparramadinho e tiro com o dedinho. E vou deixar ele secar. A outra mesma coisa, tá? Tiro com o dedinho aqui o excesso. Ó. Pronto. E vamos deixar secar. É um minutinho. Enquanto isso, a gente vai limpando a mão e vai vendo os comentários de vocês. Boa tarde a todos que estão presentes. Pra participar do sorteio é comentar a live, porque... E compartilhar. A pessoa tem que ter comentado, porque vai ser pelos comentários. E compartilhar aí. Compartilha nos seus grupos. Compartilha aí no seu perfil. Ah, tem que compartilhar no seu perfil em modo público. Porque é lá que eu vou conferir se você compartilhou. Tá bom? Então, compartilha em todos os grupos e no seu perfil em modo público. Ó, tá quase seco. Tá? Tá quase seco. Enquanto ela tá secando, vamos fazer aqui o olhinho do sapinho? Ó, vamos... Cadê o sapinho? O sapinho foi... Foi embora. Ó, foi lavar o pé. Vamos fazer o olhão? O olhão dele tá no gabarito. É esse círculo. Tá bom? Esse círculo tem aproximadamente 2,5 cm. Tá? Então, pra quem aí quer cortar o círculo, é mais ou menos 2,5 cm. No gabarito ele facilita. Então, o que que eu vou fazer? Vou voltar lá com o meu ferro. Ó, com o meu ferro. Tá quase seco, já li a cola. Vou colocar aqui. Vou colocar os dois. Vou vir com o meu boleador de metal. Tá? Esses boleadores você encontra no site também. É um ótimo produto. Vou vir com o meu boleador. Esse aqui, ó. O número 3, tá? Vou pegar uma espuma. Tá vendo lá que esquentou? Esquentou? Venho aqui e boleio ele aqui, ó. Vou tirar o outro antes que ele esquenta demais. E fica menor. Ó. Opa. Boleu. Vou tirar aqui o ferro. Ó. Os dois olhão do nosso sapo. Ó. Os dois olhos do sapo. Perfeito? Somente isso. O olho é bem facinho. Já secou a cola aqui. Vamos fechar? Vamos fechar aqui. Coloca aqui. Vem. Cadê a parte da cola, Adri? Ah, tá aqui. Boa tarde. Pra quem chegou, EVA. Fim perguntando lá. Enquanto eu colo, eu vou responder. O EVA de 2 a 3 milímetros é o recomendado. Se você tem inferior a 2, o recomendado é você ou duplar ele, fazer dois, um dentro do outro, coloca um dentro do outro, tá? Ou colar cola de contato um no outro pra depois modelar, ou colocar enchimento, tá bom? Porque daí ele fica muito molinho. Esse meu aqui é dois, ó. Ele fica bem durinho, ó. Ele é dois. Tá bom? Se você tiver de três, melhor ainda. Ó. Feito. Se você quiser, passa a unha aqui pra na hora de recortar ficar bem certinho. E vamos duplar o outro. Vamos lá. Olha a mágica. Passei cola. A cola não tá grudando mais na mão, tá vendo? Cola não tá na mão. Ó. Não tá na mão a cola. O que que eu vou fazer? Vou unir aqui. Vou unir. Opa. Encostou. Vamos lá, ó. Só encostando aqui. Só vai encostando. Vamos encostando. Agora, se você vai colocar um enchimento, coloque agora. Tá bom? Agora é o horário do enchimento. Se você não vai colocar, que nem eu que não vou colocar, só vim fazendo a mágica aqui de encostar um no outro. É bem difícil, gente. É muito difícil encostar um no outro. É nada, gente. Tô brincando. É bem facinho, ó. Pronto. A gente manda pra qualquer lugar do Brasil e pra pro exterior também. Mas pro exterior tem que fazer o pedido lá pelo WhatsApp, com a nossa vendedora. Tá bom? E pro Brasil, vocês podem comprar direto no site ou com a vendedora. Ó. Fechou? Perfeito? Vamos recortar esse? Com a tesourinha. Na hora de recortar. Tesourinha reta, tá? Nunca assim com a tesoura. Deixa com a tesourinha reta. Tá? Então, vamos lá. Tesourinha reta pra cortar bem rentinho ali, pra ficar bem bonitinho. Se você cortar bem certinho, usar cola drissol e cortar com a tesoura reta, sua peça não vai abrir. Aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Ó, perfeição. Tá vendo algum buraquinho? Não abre, gente. Gente, o pessoal reclama que a peça abre, mas é porque você ou não tá usando a cola correta, ou tá cortando com a tesoura V. Não tem segredo. Se você cola com a cola drissol, cola de contato drissol, e corta com a tesoura reta, sua peça não abre. Ó. Olha que durinha que ela fica. Como ela não abriu, ela não vaza o ar, né? Então, ela fica bem durinha. Beleza? Depois disso, qual que é a parte? Pintura. Vamos lá pra pintura? Pintura. Vou mostrar o que vocês podem usar pra pintar. Pó tonalizante. Ó, pó tonalizante da Saramanil. Tá? Eu, como eu não achei o meu tom de verde, eu não achei ele, eu utilizei giz pastel e tinta. Os dois dá pra trabalhar. Tá bom? Os dois. Vou mostrar qual que é o giz pastel aqui. No nosso site, você encontra o giz pastel em 25 cores e em 50 cores. Tá bom? Encontra os dois. No site. Tá bom? Esse giz pastel tem que ser oleoso. Tá bom? Tem que ser marca boa. O nosso é da Pentel, tá? E tem que ser oleoso. Giz de cera não serve, ele sai tudo. E giz seco também sai tudo da peça. Então, utilize este giz pastel aqui, que ele é ótimo, ele não sai da peça. Perfeito? Perfeito? Então, vamos lá. O giz pastel... E na tinta, qualquer tinta PVA ou acrílica. Tinta de tecido, eu não gosto muito de trabalhar com a tinta de tecido. Tá bom? Eu acho que ela sai mais fácil do que as outras tintas. Mas, se você só tem ela, usa ela mesmo. Tá bom? Como que trabalha com o pincel? E com a tinta, né? Vamos pegar aqui. Ó, pincel pituar macio. Tá? Pincel pituar macio se esgotou do nosso site, mas chega no máximo começo da semana. Então, o que a gente vai fazer? Já recebemos a nota fiscal da Condor. Então, o nosso pedido já foi despachado. Então, a gente já vai atualizar o site com os pincéis macios da Condor. Porque daí a gente tem certeza que eles estão vindo, porque a gente recebeu a nota fiscal. Beleza? Então, amanhã já vai estar atualizado o site, mas só chega na semana que vem. Então, quem comprar vai ter que esperar na semana que vem o pedido ser despachado. Beleza? Eu uso o pincel macio. Ó, quatro, dois, três. O tamanho, pra essa peça que é pequena, esse tamanho zero é suficiente. Beleza? Então, macio e tamanho zero. Como que eu faço? Pego o tinta aqui. Tiro o excesso. Ó, tirou o excesso lá, deu pra ver? Não sei se tá fora da câmera, deixa eu vir mais pra cá. Tiro o excesso. Você pode tirar aqui na mão, ó, tá? Pode tirar num paninho. E vai vir aqui esfregando, ó, em círculos na sua peça. Eu quis sombriar sim. Porque eu quis esse efeitinho, tá? Eu quis esse efeito na nossa peça. Então, se você quiser menos, sombriamento, tá? Vocês fazem conforme o gosto. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu gosto de bastante pintura. Eu acho, gente, olha aqui. Com a pintura, não fica um charme o sombriamento? Então, faça. Se você acha que fica legal, faça o sombriamento. Tá? Se você vai fazer bastante. Gente, imagina esses sapinhos nos asinhos de flor pro dia das mães. Que fofura, né? Então, se você gosta de coisa assim, sombreada, vai fazer 10 sapinho. Faça os modelos 10, vai lá, pinta os 10, tá bom? Tô perguntando do sorteio. Pra participar do sorteio, é compartilhar a aula e comentar aí a nossa live. Cada comentário de vocês, cada carinho de vocês, cada dúvida, vale um cupom pro sorteio. Beleza? O sorteio vai ser logo após. Se você está vendo uma reprise dessa aula, porque essa aula vai ficar salvada, participe da nossa próxima aula ao vivo no Facebook pra você participar do sorteio. Beleza? Ó, sombreei. Vou sombrear aqui um pouquinho também. Tá? Sombriado. Vou puxar um pouquinho aqui pra cima. Ui, foi demais. Vamos pegar aqui. Deixa eu limpar meu pincel. Pra limpar o pincel, paninho, lado seco. Tá? Eu deixo meu paninho um lado... Um lado seco e um lado molhado. O lado seco pra limpar pincel e o lado molhado pra limpar a mão da cola. Beleza? Ó, vou sombrear um pouquinho mais aqui, que eu acho que fica bonitinho. Ó, feito. Aqui no pezinho também. Tão gostando? Quero fazer um? Ah, que legal. Fazem mesmo. Ah, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos postando as fotos. Posta foto pra gente ver o que vocês fizeram no tema jardim. Tá bom? Vamos deixar o desafio aí até domingo. Quem faz? Participa lá do nosso grupo no WhatsApp. A gente tem um grupo. Se você já tá em algum grupo do Drissol, não se preocupe que a gente sempre manda tudo, em todos os grupos Drissol. Porque a gente tem grupo de clientes, tem grupo de alunos, tem grupo por cidade, por região, tá bom? Então, se você já está num grupo, então não se preocupe que você vai receber as fotos de todas essas peças que a gente vai mandar. Se você não participa de nenhum, entra no nosso grupo de alunos, que está lá na descrição. Se você já está em algum grupo, perigoso você receber as mesmas postagens, tá bom? Que a mesma coisa que eu posto no grupo de alunos, eu posto no grupo de clientes. Fechou? Ó, vamos pra parte agora da montagem. Vocês não têm ideia de como essa montagem é fácil. É muito, muito, muito fácil. Tá? Vamos começar aqui na montagem do sapinho. Lembrando pra quem, no final, eu mostro de novo todas as peças pra quem chegou depois. Porque no início da aula eu mostrei todas. E no final eu mostro novamente. E mostro uma pecinha da aulinha de domingo, tá bom? Eu mostro uma pecinha no final. Então, quem ficar até o final vai ver a pecinha. Eu posso até mostrar duas, talvez. Tá bom? Se vocês forem bem bozinhos, compartilhar bastante a nossa aula. Vamos lá? Ah, e vai ter sorteio. Atingi uma meta já, já passou, faz tempo da meta. Então, a gente vai ter sorteio no final. Vamos montar? Ó, o sapinho é o seguinte. Você vai montar dessa forma aqui. Vou vir mais pra cá que eu acho que vê melhor. Né? Dessa forma aqui. Eu quis que esse parte do coração ficasse a bundinha dele. Tá bom? Eu quis que ficasse assim, ó. Dessa forma aqui. Eu quis desse jeito. Você pode fazer ele assim, também, com as perninhas abertas, beleza? Você pode fazer o sapinho assim, sentadinho assim, em cima do pezinho. Também é seu gosto, beleza? Pode fazer tipo assim, ó, o sapinho. Tipo a abelhinha, beleza? Pode fazer assim também, seu gosto. Eu quis assim, tá? Então, como que eu fiz? Eu vim com a cola instantânea. Agora, a gente guarda a nossa cola de contato, que a gente não vai usar mais. Agora, a gente vai usar a cola instantânea. A minha aqui, gente, ó, tá no finalzinho, tá? Eu uso até o final. Gosto de trabalhar com bico extensor na cola instantânea também, tá bom? Então, eu pego o bico extensor. Pra quem ainda não conhece, for fazer um pedidinho no site, não deixe de comprar o bico extensor. A minha cola aqui tá tão velhinha já. Maicou, entrou. O bico extensor é ótimo, ó lá. Sai só um pouquinho de cola. Olha lá, tá vendo? Ó. Ui! Ui, é quase que aí em cima da peça. Vamos tirar aqui. Vamos montar. Então, vamos lá. Vou medir aqui onde é que eu quero o meu pezinho. Eu vou querer aqui e aqui. Eu quero esse tanto saindo pra fora. Então, eu vou colocar a cola só aqui, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei a bundinha pra trás do meu sapinho. Vocês fazem conforme vocês desejarem. Se vocês quiserem ao contrário, eu quis ele com bundão. Coloquei aqui no meu sapinho. Vamos colocar o outro aqui, ó. Tá? Todas as peças são feitas da mesma forma aqui do jardim. Tá bom? Só montando aqui, montado de forma diferente. Mas é só vocês olharem as fotos que vocês vão conseguir. Entendido? Se tiver dúvida, comenta aí. Tá bom? Olha lá. Tem o bico extensor. É uma maravilha. É mesmo. Também adoro. Ó. Coloquei aqui uma gotinha de cola aqui também. Gente, cola uma super é uma gotinha de cola. Tá bom? É uma gotinha. Ela já cola. Ó. Vou vir aqui e vou colar outra aqui. Eu acho que vou colar um pouquinho mais longe. Tá, gente? Ó. Arranquei. Ficou até o sinalzinho. Vou colar um pouquinho mais longe. Ó lá. Vou colar aqui o outro. Vou vir aqui. Feito. Ó lá. Começou o nosso sapinho criar vida. Próxima parte. Aqui, ó. Tá? Eu vou colar aqui. O que que eu fiz? Deixa eu só pegar aqui. Que eu esqueci. Rapidinho. Fugiu um pouquinho legal. A aula pra pegar o meu enchimento que eu esqueci. Vou mostrar porque que eu uso o enchimento. Ó. Fibra, manta sintética. Tá? Pode ser qualquer coisa. Ó. Teve uma cliente que falou pra mim que ela em peças pequenas ela usa papel higiênico. Então, vocês podem usar o que vocês quiserem, o que vocês tiverem. Tá? O que que eu vou fazer? Eu cortei aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Deu pra ver bem? Eu cortei. No sapinho eu cortei. Nas outras peças nenhuma eu cortei. Nas outras peças eu fui encaixando assim. Ou assim. Ou assim. No sapinho eu cortei porque eu acho que deu um melhor acabamento. Então, eu vim aqui, ó. E cortei. Feito. Ó. Vim aqui e cortei. Ó. Vou tirar aqui. Deu. Eu vou vim aqui e vou encher isso aqui. Por quê? Porque como eu cortei e ficou um buraco, ele vai ficar molengo. Porque o ar saiu de dentro. Então, eu vim aqui e vou encher rapidinho. Gente, vocês desculpem aí o barulho. O pessoal ali tá animado ali na loja. Tão ali. Então, tem bastante barulho hoje ali. Não sei se tá aparecendo no vídeo. Tá bom? Mas tá tendo bastante barulho. Mas eu acredito que não está atrapalhando, não. Feito isso. Agora eu vou vim aqui, ó. E vou colar aqui. Desse jeito aqui. Ó. Ó. Passei cola. Não precisa pôr aqui na manta cola. Vou vim aqui. Vou escolher o lado que eu quero pra frente. Eu quero este lado aqui. E vou segurar aqui. Segura. Segura um pouquinho pra ele colar. Enquanto ele segura, a gente vai lendo ali os comentários de vocês, que só tem comentário ótimo. Ixi, Maria. Meus comentários já passou bastante ali. Pode servir assim. Pode servir a picatinho colocado aqui dentro. Ele já vai ficar durinho. Ó. Colou. Feito. Vamos pro quê? Pro olho do nosso sapinho. Ó. Vamos colar aqui o olho do nosso sapinho. Desse jeito aqui. Tá? Já ensinei no início da aula. Quem chegou depois, depois vem a reprise aí. Como que eu faço? Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra passar cola nisso, pra não borrar tanta mão. Só que eu deveria ter pegado um pedaço de vinha maior. Ó. Vou usar aqui o saquinho do adesivo. Ó. Põe o cola aqui. Coloquei cola numa superfície lisa. Esfrego. Olha. E vem e encaixa aqui. Vocês não borram a mão e não colocam cola demais. Entendido? Olha que facinho. Pode ser uma fita crepe. Põe uma fita crepe na mesa. Fita durex, sabe? Aquelas durex largo. Põe na mesa. E vem e coloca aqui. Ó. Feito. Agora a gente vai vir aqui e vai colar o nosso olhinho. Eu usei o DR7. O DR7 PP. Tá bom? Então, você escolhe a cor. Na cartela vem marrom, vem verde, vem azul. O que foi que eu coloquei o outro? O outro eu coloquei marrom. Eu vou colocar... Vamos colocar um olho azul nesse? Vamos colocar um olho azul. O que que eu fiz? A mesma coisa, tá bom? A mesma coisa, ó. Passei lá. E vim aqui. O sol. O sol tá passando ali? Tá bom. Ó. Vamos passar aqui. Tá vendo? E vou colocar lá. Só pra esse adesivo não cair. Por quê? Ele é adesivo. Acho que eu vou puxar um pouquinho mais pra lá. O pessoal já tá indo embora aqui, gente. Já tão deixando eu sozinha. Você acha que pode? Ó. Tá. Estão perguntando sorteio? É compartilhar a hora e comentar, tá bom? Pra participar do sorteio. Feito isso, o que que a gente vai fazer? A bochechinha. Vamos usar o giz pastel? Pra quem tem dúvida de como usar o giz pastel, vou usar aqui o giz pastel. Ó. Eu peguei aqui um tom de vermelho. Tá? Eu gosto de pegar um pincel mais largo pra fazer a bochecha. Tá? Então, vou vir aqui. Ó. Vou esfregar. Vou pôr na mesa que dá mais sustentação. Tá vendo? Eu tiro a capinha dele, ó. Ó. Tiro a capinha. E venho aqui na bochechinha dele. Se você vai passar o pó tonalizante, então você passa antes de colocar aqui o olhinho. Por quê? O pó esparrama mais, então você vai manchar o seu olhinho branco de cor de blush. Tá? Esfreguei. Vou vir aqui no outro lado. Olha como é fácil já o giz. Então, você pode pintar o verde aqui tudo com giz. Vamos lá. Fiz a bochechinha do nosso sapinho. Bem vermelhadinha. Eu fiz aqui também um vermelhadinho. Mas esse vermelhadinho eu faço depois que eu faço o branco. Então, vamos lá. Vamos passar o branco rapidinho. Ó. Vou tirar aqui na mesa mesmo o excesso. Tá bom? Tirei o excesso. Pincel macio, tá? E vou aqui, ó. Faço um branquinho aqui nele. Vamos ver se dá pra vocês verem a diferença. Ó. Tá vendo? Olha que luz que dá. Olha a diferença. Eu gosto, tá? Isso aqui é questão de gosto. Eu gosto de pôr esses branquinhos. Então, vamos pôr aqui em todas elas. Só um pouquinho, tá? Esse aqui colocou até demais aí. É só um pouquinho. Não pinta tudo de branco não que fica feio. Só na parte assim que você acha que fica mais tipo elevadinha aqui, ó. Na poupinha da bundinha dele. Ó. Na poupinha da bundinha. A gente pode fazer um pouquinho aqui no centro. Um pouquinho aqui na testinha, ó. Na testinha dele também pode. Ou dela, né? Eu tô falando dele porque eu fiz machinho. Mas você pode fazer freminha também. Tá? Aqui a gente vai tampar. Porque a gente vai fazer um laço. Então, a gente vai tampar. Mas eu vou pôr um pouquinho de luz aqui também. Então, a luz você põe aí onde você desejar. Ó. Aqui em cima. Vamos pôr. Vou pôr aqui. Ali eu vou deixar sombriadinho. Feita a luz. Daí a gente vem com o pó. Vou limpar a mesa. Vou limpar a mesa. Tinta acrílica, tá? Ou PVA. Vou vim com o giz. Você pode fazer com tinta isso também. E vou esfregar aqui agora, ó. Tá? Vou esfregar em cima do branco. Porque daí ele pega melhor do que em cima do verde. Eu fiz isso. Pra ficar avermelhadinho nas patinhas também. Pra ele ficar com vergonha até nas patinhas. Então, vamos lá. Estão gostando? Vamos ver, hein? Quem vai ganhar três cartelas de adesivo de olho. Tá? Logo após a live aqui, eu já vou fazer o sorteio. Ó. Beleza? Fiz aqui o vermelhadinho das patinhas, onde eu queria. Agora, a gente vai pro acabamento final aqui do nosso sapinho. Boca. Usei caneta permanente. Tá bom? Essa é da Pilot. Tem várias marcas no nosso site. O importante é que seja fininho. Se não, fica feio. Tá? Então, a gente vai vir aqui. Vai fazer um bocão aqui. Boca do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Fiz uma boquinha de sapinho bem, bem sapeca. Né? Depois disso, você pode vir aqui também. Ó, com a caneta branca. Tá vendo? Tá vendo? Ou com tinta branca. E fazer um detalhezinho aqui também. Tá? Se vocês quiserem, eu fazer um detalhezinho branco. Feito isso, o que a gente vai fazer? Gente, o essencial no seu sapinho. Parece que tá ficando estranho, né? Tá parecendo uma tartaruga. Na verdade, dá pra fazer a tartaruga. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a manchinha do nosso sapinho. Esse dá o diferencial. Tinta verde mais escuro do que o tom que você tá usando. Eu vou usar o tom que eu sombreei. Tá? Vou pegar ou um pinta-balinha, ou um fundinho de pincel. Ó, fundinho de pincel dá certo. Ou um palitinho. E vou fazer umas manchas. Tá? Ó, manchas e tamanhos diferentes. Manchas. Tá? Então, você vai fazer bastante manchinha ali. Ó. Vou vir aqui e vou fazer umas manchas no nosso sapinho. Vamos fazer aqui na bundinha também. Tá dando pra ver bem no vídeo? Aqui na testinha, onde vai aparecer bem. Opa! Vou colocar na mesa. Não precisa ser nada certinho, tá, gente? Não precisa ser nada certinho essas manchinhas. É só pra dar um charminho mesmo nele. Eu acho que fica bonitinho. Aqui atrás, ó. Opa! Seu fora do vídeo. Vamos vir mais pra cá. Que a gente se empolga, né? E tira a mão da frente do vídeo. Feito? Coloquei as manchinhas. O que que falta agora? Só um acabamento. O certo era ter colocado até o lacinho antes pra não manchar. Vou pegar um lacinho. Ó. Um lacinho de setinha. Eu uso esses lacinhos prontos. Esses lacinhos eu ganhei da Ana Lúcia Ferreira. Veio de presente dela. Uso muito, 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 muito. Tem um monte de lacinho aqui. Isso de todas as minhas peças. Ah, a Adriane borrou o lacinho de verde. E o olhinho ali também. Então, o que que a gente vai fazer? Como é tinta, a gente pode tirar. O paninho úmido, tá? Como a tinta tá molhada. Então, espera secar, tá? Espera secar pra depois você colocar o seu lacinho. O que que a gente pode colocar aqui também? Ou coloca o lacinho e pinta depois. Vou colocar um coraçãozinho, tá? Dos bottons. Vou escolher um aqui. Vamos ver esse aqui. Vamos colocar um coraçãozinho vermelho. Vou colocar um coraçãozinho vermelho. Cola quente, tá? O único momento que eu uso cola quente é nesses detalhes assim. Aí, coraçãozinho. E daí? Gostaram do sapinho? Acharam fácil de fazer? Me digam aí o que que vocês achou. Agora eu vou mostrar as outras peças. E vou mostrar a próxima aula de domingo. Que vai ter sorteio também. Se vocês comparecerem na nossa aula, vai ser o sorteio do pessoal que assistiu ao vivo, né? Vocês são merecedores porque vocês estavam aqui assistindo ao vivo. Quem tá vendo a reprise, agradeço também, tá bom? Vamos mostrar aqui as outras peças. Vou tirar o meu sapinho molhado, ó. Olha como ficou. Ali pra secar. Vou pegar aqui o seco, porque esse aqui já tá sequinho. Vou esvaziar a minha mesa. Que kit que a gente usou? O kit coração. O que que tem nesse kit coração? Tem o complemento já no nosso site, que é o Pets Coração. Código 770, tá bom? Esse aqui é orelha, chifre, detalhe de focinho, pelos, juba. Tudo quanto é coisa de todos os animais que a gente vai fazer nas próximas quatro aulas. Tá bom? Tá tudo neste gabarito aqui. Quem não tem o gabarito consegue fazer da mesma forma. Só não vai ficar, não tem as medidas exatas, daí você vai ter que desenhar o seu molde. O gabarito facilita, beleza? Então, vamos mostrar aqui. Pra quem chegou depois, vou mostrar rapidinho as peças que eu mostrei no início. E vou mostrar o lançamento, tá? O lançamento na nossa próxima aula. Ó, sapinho que a gente acabou de fazer, que vocês viram. Gostaram do sapinho? Depois comentem aí qual bichinho que vocês gostaram mais. Comentem aí pra gente saber, porque cada um tem um gosto, né? Eu gostei mais do sapinho, mas todos ficaram lindas. Ó, corujinha, tá? Coração 3, 3, 2 e 1. Número 2, número 3, número 3 e 1. A orelhinha e o olhinho tá no molde pets coração, o gabarito. O biquinho é o adesivo lançamento que vai ser o sorteio. E o olho DR7, tá? A borboletinha, número 3, número 3, número 2, número 1 e número 1. Beleza? Da mesma forma. Só vim aqui e colar e colar um no outro. Aqui, esse molde tá no molde pets coração e esse aqui também. O olhinho DR38 PP. Perfeito? Coloquei uma florzinha aqui e ficou bonitinho. Joaninha, o número 3, número 3 no corpinho, asinha número 2 e os patinhas número 1, tá? A mesma coisa, tá? No pets coração aqui, ó. Vou mostrar o detalhe. Na Joaninha e na abelhinha, eu fiz atrás preto, igual corpinho e na frente pele. Beleza? Então, na hora de você unir os dois corações que nem eu ensinei, faz um preto e um pele. Tá? Daí você une os dois, pra ficar frente e trás. É a única diferença, é a cor do EVA. O narizinho é igual o olho do sapo, oleadinho, o molde tá lá no gabarito. E esse daqui também está lá. O olho DR22P. Não, M, desculpa. DR22M. Boquinha, caneta permanente. E os cílios, eu fiz com pincel. Tá, gente? Gente, ó, porque eu tenho uma certa facilidade, eu consegui fazer com pincel. Quem não tem pincel, faz com a caneta permanente. Ou quem não tem tanta facilidade. Tá? A abelhinha. Três, três, um, um e dois. Mesma coisa, Joaninha. Fiz preto e fiz pele. E na emenda, eu coloquei a tiarinha, que veio no gabarito. Tá? E a boquinha também. Tá? O passarinho. O olhinho da Joaninha DR38PP. DR39, desculpa. DR39PP. Então, vocês vão vendo qual olho vocês gostam mais. O passarinho. Olha que fofinho. O passarinho também ficou lindo, né? Só que como ele é mais simples, eu quis ensinar o sapinho. Aqui, ó. Isso aqui tá no molde do Pets Coração. Tá aqui no molde. Esse molde vai com instrução que serve cada buraquinho desse aqui, tá bom? Daí, eu usei o adesivo de bico. Bico, adesivo de bico, o PP. Adesivo de bico, o PP. Tá? Ó, bico, lançamento já está no site. Usei o número 3 coração, coração 3, coração 2 na asinha e coração 1 no pezinho. Ó. Aqui eu fiz plano e aqui eu fiz 3D. Tá bom? Aqui é 2D e aqui é 3D. Beleza? Essa é a diferença, ó. 2D é um lado só e 3D é os dois lados. Aqui, a casinha do passarinho. O molde está no gabarito Pets Coração, que é o telhadinho. Esse aqui é o coração e esse aqui é dois rolinhos. Não tem segredo e coloquei umas florzinhas de papel, tá? Fiz um pozinho, fiz um sombrenhadinho, pintei uma bolinha, fechou. E a florzinha, que é o meu palito de riscar agora decorado, eu usei 5, número 1. Ó, 5, número 1. O miolinho aqui é o mesmo do olho do sapo, é o mesmo molde, tá lá no gabarito, tá bom? Aqui é uma bolinha boleada com o boleador. Fiz dos dois lados para ficar um bom acabamento, para ficar bonitinho. E a folhinha, gente, a folhinha é um charme, ó. A folhinha é o coração que eu colei bem aqui na voltinha dele. Ó, fiz duas folhinhas. Deu para ver bem? Ó, caprichem no acabamento. Beleza? Então, para quem chegou agora, depois se repisa a aula. E quem está esperando aí para me mostrar da aula que vem? Vou mostrar, vocês esperaram, bastante gente esperando. Tem 350 pessoas esperando para ver a próxima aula. Então, eu vou mostrar, tá bom? Ó, vai ter o sorteio agora, logo em seguida. Acabei a live, vou lá fazer o sorteio, tá bom? A pessoa vai escolher três adesivos de bicos. Três adesivos de bico, três tamanhos, na verdade. E vai receber totalmente grátis. Na próxima aula, se atingir a nossa meta, vai ter sorteio de novo. Daí eu sorteio outra coisa, tá bom? Ou o bico de novo, daí depende de vocês. Vamos mostrar? Próxima aula? Vamos mostrar. Próxima aula vai ter vaquinha. Olha a vaquinha. Na próxima aula vai ter vaquinha. Ui, esqueci do rabinho da vaquinha. É que eu estava fazendo ainda. Esse molde, tudo está no gabarito. Tá bom? Olha a vaquinha. Próxima aula. Vamos mostrar mais um? Vocês querem ver mais um? Vou mostrar mais um da próxima aula. Só mais um, tá? Porque eu já tinha mostrado no início. Ó, mais um. Vou mostrar só um pedacinho assim. Ó. O que é isso aqui? Vamos ver se dá pra ver aí no vídeo. É que o vídeo chega tarde, o retorno. Eu não consigo ver se está mostrando. Ó. Um cachorrinho. Olha que fofura. O nosso cachorrinho. Quem gostou do cachorrinho? Tá bom? Acho que esse pode ser uma aula, né? Porque esse é diferente e tal. Tem orelhinho, o focinho que é diferente. Acho que pode ser a nossa aula de domingo. Mas tem mais, tá? Tem mais que essa é da coleção Fazendinha. Esses dois é da coleção Fazendinha, que vai ser a aula de domingo às 5 horas da tarde. Então, eu espero todos vocês. Tá bom? Ó. Esse é o cachorrinho, essa vaquinha. E daí, domingo eu mostro os outros. Tá bom? Domingo eu mostro todos os outros. Vocês, por terem assistido a aula, são merecedores de ter vindo, assim, uma prévia. Tá bom? Então, também feita com os mesmos kits, com os mesmos produtos, com o mesmo gabarito e com os mesmos olhos. Beleza? Agradeço o carinho de todos vocês. Bom, pela presença. Quero ver muitas peças feitas. Quem não tá em nenhum grupo do WhatsApp do Drissol, nós temos vários. Quem não tá em nenhum, acesse o grupo dos alunos que tá o link acima. Se você já está em algum grupo Drissol, não é necessário, porque eu vou mandar foto de todos pra todos eles. Tá bom? Mas se você não tá em nenhum e gostaria de participar do nosso grupo de alunos, entra aí no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Está o link na descrição, o site na descrição, o WhatsApp na descrição. E bora lá, desligar essa live e fazer o sorteio. Né? Que vocês estão ansiosos pra ganhar o bico. Né? A Ana Cristina tá ansiosa, porque ela foi uma sugeriu da gente fazer isso aqui. Quem sabe ela é ganhadora. Eu vi que ela comentou bastante ali. Tá bom? Beijinho pra todos vocês. Obrigada pelo carinho, pela presença. Vocês estão sempre aqui. Espero vocês domingo. Tá bom? 5 horas da tarde aqui no nosso Facebook. Até mais! 5 horas da tarde aqui no nosso Facebook. 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 6 horas da tarde aqui no nosso Facebook. 6 horas da tarde aqui no nosso Facebook. 6 horas da tarde aqui no nosso Facebook. 7 horas da tarde aqui no nosso Facebook.